Música O papel da sociedade brasileira de reumatologia é fazer a divulgação das doenças reumáticas de uma maneira geral para a população e também para o meio médico de uma maneira geral. O foco principal da nossa gestão sempre esteve ligado à questão da educação continuada, da educação permanente. E o desenvolvimento também junto com os nossos parceiros, a indústria farmacêutica de programas e projetos que possam levar à população em geral o conhecimento de algumas doenças que são muito importantes. A artrite psoriática é uma patologia caracterizada por o envolvimento do aparelho locomotor, uma artrite, associadas com manifestações cutâneas, que são lesões chamadas psoriasiformes, que estão ligadas à psoríase. Primeiro vem a psoríase. Agora vem um novo sintoma. Desta vez é a dor nas articulações. É um baque duplo e pode ser a artrite psoriásica, uma doença inflamatória crônica, que afeta suas articulações e também a sua pele. Se você acha que recebeu este baque duplo, aprenda mais sobre artrite psoriásica. Responda ao questionário de sintomas em www.baquduplo.com.br e converse com o seu médico. O estudo desta campanha é, primeiro, será sempre o reumatologista, pois ele aborda a parte articular e consegue controlar os eventos cutâneos. Porém, primeiro precisamos conscientizar este paciente que a doença pode ser precocemente diagnosticada e que pode ser tratada. Essa campanha de trazer as informações via um site específico, eu acho que é de fundamental importância, porque hoje em dia todo mundo é plugado, todo mundo é ligado na internet. Então, se você conseguir uma informação fiel, clara, como é o foco desta campanha, uma informação feita por pessoas especializadas, reumatologistas, dermatologistas, pessoas que têm realmente conhecimento da doença, é claro que a informação vem rápido para o paciente e ele vai entender de que doença se trata, de que doença que ele padece, conhecer melhor os seus riscos. E se achar que a doença ainda não tem um diagnóstico feito, através do site ele pode ter um encaminhamento bem direcionado para procurar um especialista adequado para confirmar ou não se ele tem a patologia. Nossa relação com a Sociedade Brasileira de Rheumatologia já tem mais de 10 anos e a gente está muito feliz de poder contribuir para a sociedade e mais essa iniciativa que a sociedade está apresentando para que as pessoas com risco da doença de artrite psoriásica tenham a possibilidade do diagnóstico e do tratamento correto. Esse questionário é uma das ferramentas que foi desenvolvida para auxiliar os médicos clínicos ou os médicos dermatologistas a reconhecerem os pacientes que têm potencial para serem portadores de artrite psoriásica. Então, no PEST especificamente, ele é constituído de 5 questões, onde nós perguntamos a respeito de sintomas apresentados por esses pacientes e quando esses pacientes apresentam 3 desses 5, eles têm uma chance maior de ter artrite psoriásica e daí então mereceriam ser avaliados por um reumatologista.